A última música é com eles, Tarcísio Meiras Pé! Êêêê! Os caras são fodas! Manda ele aqui! Não tem nada rapaz! Tocou piso! Só não é fácil! Ele é o cara! Tanto não é fácil que eu não sei tocar! Vamos lá então! Todo mundo junto agora! Todo mundo pelado! Todo mundo pelado! O que é isso? 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 O que é isso?